Saudações alvinegros pra você ligado aqui no canal Galutube, meu nome é Ricardo Alencar e hoje eu tô trazendo mais um vídeo de mercado da bola para você. Mas antes de falar aí sobre a notícia, gostaria de te apresentar a California Fashion que é uma loja muito top aqui em Vespasiano, atende também pelo Instagram e WhatsApp enviando pedidos para todo o Brasil e nesse dia dos namorados que está chegando eles estão sorteando aí 300 reais em vale-compras. Eu vou deixar o link do Instagram da California Fashion aqui no primeiro link da descrição além de você poder estar conhecendo todos os produtos, roupas, vestuário, calçados, acessórios, óculos tudo que há de melhor na moda masculina e feminina, você também vai poder acessar lá a foto do sorteio e quem sabe ganhar 300 reais. Alguns dias atrás eu trouxe a informação que o Atlético teria entrado na briga pelo Keno informação do Jorge Nicola e o Pirâmides do Egito queria o Tchará em troca do Keno e mais algumas coisas que seriam ofertadas por ambas as partes, alguma negociação. O Atlético não quer se desfazer do Tchará nessa troca do Keno e o Pirâmides do Egito ofereceu 7 milhões de euros no Tchará já fez uma oferta de compra pelo nosso colombiano que está destruindo no Atlético esse ano. A informação é do Thiago Fernandes lá do UOL, junto com o Henrico e foi trazido agora à tarde pelo portal. 7 milhões de euros correspondem a mais de 30 milhões de reais e o Atlético recusou essa proposta e visto que comprou ele por aproximadamente esse valor. O Atlético pagou 6 milhões de dólares no ano passado, aproximadamente 27 milhões de reais e a oferta não agradou. Eu sempre cobro aqui a diretoria de não vender jogador no meio do ano, sempre deixar para vender no final. Além de valorizar o jogador por uma venda maior, o clube não perde tecnicamente. Ano passado aconteceu isso, o Atlético vendeu vários jogadores, o nível caiu, a gente não brigou por nada. Ainda mais com essa classificação para a Copa do Brasil, o Tchará jogando muito, o Pirâmides, que não é bobo, nem nada, está de joelho no jogador. Porém, já foi descartada essa oferta para o alívio dos torcedores, para o meu alívio também e a gente segue com o Tchará no elenco. Pode ser que possa vir outra proposta, maior. Teve proposta também pelo Cazares, o Rui Costa também já descartou. Então, me parece que o Rui Costa sabe o que está fazendo. Não é à toa que foi eleito o melhor diretor de futebol do ano passado. Então, ele sabe o que está fazendo. Tomara que segurem nossos principais atletas. E ao invés de deixar alguém ir nesse meio de ano, que ele traga jogadores para a gente poder brigar por alguma coisa. Estamos classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. Sul-Americana, estamos na briga com o Botafogo aí. E o Campeonato Brasileiro, a gente segue vice-líder. Tem um jogo difícil domingo contra o Santos e eu vou trazer mais notícias assim que eu obtiver para você, que está ligado aqui no canal Galutube. Se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho